Música Minha pequena, anjo do céu, meu teorema Favo de mel, eu te amo e quero Estar perto de ti pra sempre No meu coração Os irmãos Neto e Júlio César começaram a tocar bem cedo no Amazonas Motivados pelo estilo sertanejo, que é bem popular por aqui Resolveram se mudar para Rondônia e começar a carreira musical Uma ideia que deu certo A gente também deu um pouquinho de sorte por essa questão do universitário Tá no ar, tá em evidência, a gente tá aproveitando a oportunidade A agenda de shows é sempre lotada Eles fazem mais de três apresentações por semana Dez pessoas fazem parte da equipe Que ajuda a dupla nos shows A gente tá tocando nas melhores casas de Porto Velho Nas melhores casas do interior do estado Muitas festas agropecuárias também E casamento, batizado, briga de vizinho O que tiver, velório, a gente tá tocando Tocamos de tudo Tocamos sertanejo universitário, bailão, moda de viola É isso aí Tudo que a galera gosta, a gente tá tocando Já estiveram em diversas cidades aqui de Rondônia E já percorreram boa parte do Amazonas e do Acre Onde começam a fazer sucesso nas rádios A gente foi fazer agora recentemente Cruzeiro do Sul, Mancio Lima, Guajaral no Amazonas e Rio Branco no Acre E pra nossa surpresa Não sabíamos que o nosso trabalho tava tão bem Não sabia que tava tocando tanto naquela região O nosso trabalho E quando nós chegamos tinha uma surpresa No aeroporto, o povo gritando E nas rádios pra gente entrar Uma dor de cabeça, fora do sério O povo gritando e pedindo autógrafo e tudo mais Muito bom, cara, muito bom mesmo É legal você saber que o povo gosta o que você faz Porque é um trabalho que a gente faz com carinho Um trabalho que você faz com carinho, com responsabilidade A dupla tem mais de seis anos de estrada E uma das músicas está entre as 15 mais tocadas Aqui nas rádios da capital Fala um pouquinho sobre essa música É Teorema, é isso? Teorema O Júlio chegou com o arranjo pronto Me pediu assim Neto, cria uma música e esconda essa melodia Simples, saiu a música E tá entre as mais tocadas do Porto Velho Pra nossa felicidade Um pouquinho então pra gente ouvir E não é só isso Neto e Júlio César já lançaram um CD A maioria das músicas de autoria da dupla Quem quiser entrar em contato com a dupla sertaneja Neto e Júlio César É só ligar 9997-4315 E para conferir a agenda de shows É só anotar o site da dupla www.netojulocesar.com.br Vou te dar o céu, te prometo a lua Vou buscar estrelas da imensidão Minha linda flor, a minha vida é sua Veio tatuagem no meu coração Molu browse um 255 março má 4 Dar o céu, teoricão Março Março de plaz Março de plaz